Continuando assim parte 2 aí, detonado do meu primo aí, jogando a versão do Wii, ó. Dificuldade e o controle, né cara? Ó, mandando esse mole aí. B, B, B é pra sair, B, B é isso aqui, ó. Às vezes tem que olhar pro controle pra ver a letra do controle, é B, ó. Tem um desconto. Já tá botando aí, já. Tá dando espaço, né? 5 pontos. Já deu essa água aí. Esse é o sensor, outro. O sensor. E agora? Agora sim. Aquele sensor ali é pra outros jogos, né? Exatamente pra pegar. Pegou o medalhão, né? Não, já pegou já, daí já pegou. Falta? Já, falta não. Pegou o 7. Não, não é 12? Não. Aí já, a próxima área aqui, ó. Tá vermelha ali. Ó, o medalhão, eu tô na próxima área aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que voltar pra verde ali, ó. Não, tem que entrar na linha, ó. Na vermelha mesmo? Na bola vermelha, ó. Tá verde, ó. Tá saindo. Só ir direto ali, ó. Vai direto aí. Tem que pular. Ó, você pular, ó. Tá muito encostado aqui, né? Amém. Tá dando tempo, ó. Ó, se cair uma pedra, tu faz assim, ó. Se cair uma pedra, tu vai apertar o A e B. A e B, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Vamos ver. Se rolar uma pedra, entendeu? Não sei se vai rolar pedra ou não, mas... Vai. Entendeu? Tá fazendo assim. Abri, abri. Ó, caramba. É, o aí, vem o mesmo tempo. Eu moro aí, eu dead. You fuck you dead. Entendeu? É como se eu estivesse correndo, né? Acho que vai fazer uma armadilha, né? Lápido, mano. Aí, B, prepare, hein? Aí, ó, o diamante, aí, ó. Diamante em cima, cara. Tô, eu tô fino, cara. Posso gostar, vai, por exemplo, pra tirar? Não tô falando nada, cara. Pô, tu já passou por dois diamantes, eu vou ficar calado? Você é cego? Vamos avisar aqui, pra ajudar, ó. Pô, já tava na mira, já, cara. Volta pra pegar mais um, porque eu esqueci, ó. Esqueci pegar o diamante? Pô, tô falando que tu tá... Não carrega só quando acaba a bala. Ah, só vou carregar aqui, ó. Segurem a mira, segurem a mira. Hum, tá baixo, fez errado. Ô, balançando. Deixando o diamante pra trás? Deixando o início da caverna, cara. Você saiu da caverna. Você saiu da caverna, volta, cara. Tu tá voltando no jogo. É no início da caverna. Eu falei, vai embora, esquece, cara. Não vai dar nada. Detrás de ti, desculpe. Ó, já mais se perdeu, isso que eu tava te falando. O cara tá com a granada na mão, tá ligado? De granada na mão. É dinamite. Granada e dinamite pra mim é a mesma coisa. Pra te explodir do mesmo jeito. Tinha que ter satado na mão dele pra explodir a mão dele, cara. Cara, deixa a mão no botão. Cara, tô treinando um tiro, cara. Deixa a mão no botão e só faz isso, ó. Você faz isso e aí você treina o controle, porra. Deixa o dedo no botão. Entendeu? Só deixa o dedo, faz assim, ó. Tu faz assim aí tu desmiro, porra. O granada explodiu agora. Opa! Quase, hein? Quase encostou o peitinho no... Tá jogando o pobre? Não pode frio da puta. Me dá janela aqui, ó. Da porta. Lá dentro da casa. Dentro da casa tem uma janela. Olha lá, a mãozinha dele lá pra alto lá, ó. Tenta acertar... Tenta acertar na... Aí, ó. Não tá assim não, mano. O cara vai atacar na granada de tu. Caralho, né? Não, caralho. O cara tá com granada aí, velho. Sai daí. Sai de granada. Cara, viado. Explodiu a dois. Explodiu sozinho. Vai, caralho. Calma aí, mas. Deixa eu jogar, mas. Eu tô calado, porra. Falte o cara na janela. Canta a janela, porra. Tá na janela ali, sim. O cara tá na janela. Mas não só tinha o cara atacando, tem um montão. Jogou o jogo sem explicar. Não só tem o cara na janela, não. Tá na janela. Esse barraco aí. Não, não vai não, cara. Tem um monte de coisa pra catar aí, mano. Tem dinheiro, tesouro. Não, não entra agora aí, não, velho. Por quê? Já vai invadi, já. Porra, você vai perder os itens que tá ali, cara. Não entra agora aí, não. Cara, já invadi, hein. Cara, vai lá pra fora pegar o negócio, cara. Eu acho, cara. Não entra aí. Vai rolar cena ou tu vai poder voltar pra ali, cara. Pô, tem coisa. Vou trazer eles pra gente pro dia ali. O cara quer falar com o general, mano. Aqui, ó. Tem um ninho de passarinho aqui em cima. Ó. Vida pro ninho. Em cima da árvore, tá? Se é passarinho, é na árvore. Olha lá o ninho lá. Tá vendo o ninho? Tá vendo o ninho? Onde o peão é foda. Dentro do quarto lá tem uns caras lá, ó. Passa faca naquele barril lá, ó. Eu fui fugir ganância na... Cara, esse dinheiro serve pra comprar munição, arma melhor, então eu tenho que pegar o dinheiro, mano. Não, eu tô falando. Fui na ganância pra quebrar os caras no barraco, quando tu pegou. Olha o tesouro lá, ó. Tem um armário de filha no chão daqui, ó. Dá uma volta aqui pela frente, atira na mão dele, atrapalhando ele mirar. Sai daí, mano. Eu acho que ele morreu e matou o outro cara também. Eu acho que ele morreu e matou o outro cara também. Não pode jogar com medo não, cara. Tem que cair pra dentro. Mas você deixa a mira lá em cima, aí você... Meu irmão, tem que cair pra dentro. Não vai ficar com medo não, ó. Tô meio ainda essa rapazada com esses dois aqui, cara. Se fosse um controle único, tava pra administrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Não, eu acabei o que tem ali dentro. O outro quarto. Tu tem que parar às vezes e olhar as coisas. Eu já vim aqui, cara. Vou olhar mais o que. Parar e olhar as coisas, mano. Eu já vim aqui, mas o quê? Você tá perdendo muito item, cara. Se eu não falo, pro tipo, tu tá passando batido. Não olha as coisas, pô. Lá dentro tem item. Lá dentro daquela casinha tem item lá. Já pergou já. Toma cuidado com o chão que tá com a armadilha. Vai andando igual maluco não, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tem armadilha ao chão. Armadilha ao chão. Passa a faca na armadilha. Armadilha ao chão. Achei. Tudo onde que eu vim, né? Agora tu pode entrar lá. Salva o jogo logo. Vai morrer, cara. É o chefe agora. Ah, tem que salvar o jogo. Vamos lá. O negócio ficou meio estresse, o barulho. Porra, isso aqui. Tá ligado isso aqui, né? Não sei, não vou falar mais nada. Eu vou só olhar. Eu falo mais nada, velho. Tá com medo, cuzão? Vai, vai, Mari. Olha o tesouro ali, ó. Ainda ruim, não acha que você acha? Você não é como eles? Não, você? Ok, eu tenho apenas uma pergunta importante. Você tem que ir a sua? Eu tenho que ir. O que? Eu tenho que ir. 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 Pode aumentar o poder, a velocidade de atirar, a velocidade de carregar ou capacidade. Capacidade é a quantidade de bala que ela leva. O que é isso? Obrigado. Vou fazer uma use de mão. Mini use. Vai, vai. Não, ele fica aí, cara. Não pode matar ele não, hein. Você não mata ele. Vai vir uma mochila, porra. O cara vira uma mochila, mano. Então pronto, não pode matar ele não. Não tem que dar uma olhada, porra. Mano. Aí tu vai ter que usar teu truque. Vai vir vagabundo pra caralho aí, mano. Se tu arrumar teu truque aí, tu tá bem. Tá ligado? Vou batizar com o teu truque pra você. Patentear. É, patentear que é teu truque. Pra eu falar teu truque, tu sabe o que que é, né? Olha o tanto de vagabra. Tem umas casas aí, dá pra tu tentar macetar, tá ligado? Olha o tanto de vagabundo, mano. Vou entrar aqui agora, né? É, tá ligado. Deixa ele bater na cabuta do caixão aqui. Olha o que é isso aí. Dá pra pular ou não? Não, fiado. Só anda reto. Será que ele vem aí? Vem, né? Só vai ver. Você vem que tu entra na casa, porra. Vai na casa aqui. Vai ali, vai ali, anda na casa, anda na casa, mano. Não, aí não, viado. Na casa. Vem. Corredorzinho, isso. Vem, show. Vai pra frente, porra. Passa a faca, caralho. Caralho. Não vai fazer isso, não. Caralho. Vai lá pra fora, velho. Cara, tu tem que entrar de pequim, cara. Vai lá pra frente. Não sei, f... Teu sangue tá na alma. Teu sangue. Gente, teu sangue, bró. Teu sangue tá na alma. Não, tu ficar falando meu ouvido, eu não vou conseguir jogar não, cara. Mano, eu tô te falando pra tu não morrer, velho. Entra na casa, mano. Faz uma sede de campo. Mas tu Deus, os caras tão morra de bomba. Tá atrapalhando, cara. O cara tá jogando bomba, ficando no cantinho. Sobe na escada ali, sobe na escada ali, ó. Que escada, cara. Sobe na escada ali. Fica fazendo a pata que eu te expliquei. Isso aqui na escada não, cara. Desce aqui, desce, desce, desce. Não, velho, desce aqui mesmo. A escada aí, outra escada aí. Sobe nessa escada rápido. Sobe na escada aqui. Escada aqui, viado. Tem escada pra caralho. Tem escada pra caralho. Não, vai ficar com o cara pra baixo. Tem escada pra baixo. Tem escada pra baixo. Vai não, vai não. Jogar bom. Ele tava assim, ele tava assim. Vai não, cara. Corta ele pra baixo. Isso. Não vai não. Vamos ficar tranquilo. Vai não, cara. Não vai, cara. Não vai. Não vai te sentar de longe, não. Não. Olha pra baixo. Os caras tão subindo a escada. Não morre de mão não. As escadas tão fazendo a escada aí. Tô falando do vinho, do vinho. Atire no pé dele. No pé dele. No pé dele. No pé dele. Isso. Vai vindo tão subindo. Olha pra baixo. Olha pra baixo. Cada segundo de quem. Ah pula aqui de cima. Acordou que dá pra tira. A importância não, ele vai se ele pula. Faquinha. Trás de ti, imbecil. Atira na perna dele pra ele cair Os caras mesmo estão se matando Atira na perna dele pra ele cair Atira na perna dele pra ele cair Vamos esperar que o boneco... Porra Eu vi um monte pra ele escutar Porra, tem bichão tirando, hein Quer se eu tá pela brecha? Não dá, cara Não tem ali só um enfeite Pra trás um pouquinho Pula ali embaixo que ele vai entrar de tudo, cara O outro fica falando no meu ouvido Deixa eu jogar, cara Tá me atrapalhando, cara Eu não sei se eu dou tiro, se eu dou facada Se eu vou no canto, se eu posso matar o canto Cara, colou é faca, ó Colou é faca, assim De longe é tiro Se eu deixar eu jogar, eu vou conseguir Olha lá, cara O que é isso? Tá incrível Não deixou tudo, não Não, nem tem que passar pra encher, não Deixar eu jogar, eu vou conseguir Se eu não deixar Caralho Cara, entra naquela casa de baixo Essa casa de baixo Eu acho que tem um baralho Com licença Posso jogar? Tem pouco sangue, mas não tem baralho Não tem gente, cara Caralho Eu acho que tem um baralho Eu acho que tem um baralho pra caralho Chegando a ponta e estou atirando o pé dele Vai, cagou Drix, filhote Cara, né Olha lá, enche o sangue aí, mané Panézão Panézão, dos panézão jogaram Mas falei Tá assustado Tá assustado, tá falando no meu ouvido Eu nunca joguei o jogo, tem que sair da estratégia Ah, panézão Pôrra Otário, bicho Fala muito, cara, pôrra Fiquei pouco sangue, bola tem bala no pente, cara Vai lá, filhote Esqueceu o brinquedo que eu tenho aqui, ó Diante de mão É, você não pode usar a bala, não Não, deixa que eu barra a bala pra mim, do seguinte Ó, vou nem falar, vou nem dar spoiler Deixa o sangue, tá, filho? Deixa o sangue, tá, filho? Deixa o sangue, tá, filho? Tem o sangue lá, ó Tem, ó Misturador aí Só sobe aqui Sabe ali, cara Relaxa Nossa, a faca não tem nada em cima Relaxa Faca Correu Correu porra não, tá levantando Caralho, muito chato Faca, pô, vou gastar bala com ele, colado Bala, bala, bala Passa a faca, pô, pô, tá gastando muita bala Vai, vai, fica aí pra passar a faca, pô Pô, mais que fala, pô Sabe aí na parrascada Vou fazer da puta, pô Sair, né, cara É um barraco aqui, ó Tá aqui, barraco de baixo Barraco de baixo Não, cara Aí você perde o grato que ele deixa Aí quando ele cai na índice, perde o índice, cara Não sabe Passa a faca no cara, velho Bota a faca no cara, velho Bota a faca no cara, velho Bota a faca no cara ali embaixo Fui, não falei pra eu tentar ali na arma da casa Eu tava na casa Mas aqui, ó O que 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 passa? Botei pro homem de caralho com a sociedade Pô, agora fiquei empurrado ali Fui, se tu me entende Sabe, eu tenho que fazer o macete aqui, ó Na porta aqui, ó Bota a pera, porta aqui, ó Fica de cantinho Soja o cara vindo Pô, você aprendeu a parada que eu esquece Só tem um cara em cima, não tem nada lá, cara Ele não vai vir não, ele vai ficar lá em cima Ali, ó, ali, ó Vira pra cima Ó, procura a gente daí por cima, bom carro Fica lá em cima Só tem um cara, ele não vai sair do lugar Esse aqui é pobre? É Então vamos usar o macete por esse aqui Vamos usar, chamar eles pra cá Que é todo mundo Só colocou esse cenário, mano Olha pra lá, olha pra lá Foda 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 o o o o que a boa primeira vez que eu tenho acabado na área o ponto subiu este primeiro não é zumbi não se é maluco tipo de modiçoada controladamente a base é a média e tal né a base de fiatagem Pô, os caras vão de miras, né? Cara, entra na casa. Entra aí, ó, de novo, ó. Entra aí. Nos caras, ó, vai me estourar de granada. Não vai, eles não vão tacar granada dentro do ambiente. Meu irmão, posso fazer uma estratégia pra mim? Posso te dar uma dica? Posso. Posso, eu vou lá pra aquele canto lá que eu vou estourar os caras aqui lá, tão todinho lá. Não, não, cara, aqui não vai dar certo não, vai vir mais ainda, cara. Tu tem que pegar o... Como é que é? Não vai lá, não vai lá, não vai lá, só te mostrar só, só te mostrar. Ó, ó, missão. Ó, tu vai entrar aqui, ó. Deixa eu pegar esse povo aqui. Essa estratégia é boa. Ó, tu vai entrar aqui, ó. Eles em lugar curto, vocês não tacam granada. Eles só tacam se você tiver ali, ó. Então, o que é que vocês fazem? Você entra aqui, ó, ó, ó. Entra aqui, ó, ó. Assim, ó, de cantinho. Ó, bota de cantinho assim, ó. Você vai atacar uma granada e vai pegando tudo. Não vai, cara. Ou bota de cantinho aqui na parede, ó. Se tu ficar aqui, eles vão te machadar, mano. Tu tem que ficar aqui, ó. Entra nesse cantinho aqui, bota a faca pra cá, ó. E, ó, só fatiando. Sabe o que eu vou fazer? Tu dê a dica. Se quiser ir outro jeito, dê a dica. Vai dar certo. Ou dentro daquela casa lá. Faz a mesma coisa naquela casa lá. Desesperado, não perdi a mira. A mira é esse continente aí, bota. A mira tá aqui, ó. Tá na casa lá. E aí, ó, tá na casa aí, bota. Oração do Fico, bota, 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 bota. Bota na bota. Bota de cantinho. Bota. Ó, deixa eu jogar, eu tô te falando. Mano. Got something that might interest you. Vou te matar aí, ó, cara. É, ninguém mexe com ele não, bota. Got a selection of good things on sale. Tu volta lá, mano. Fica doido. Eu acho que eles não vão não desesperado, não, mano. Não, velho. Não gasta só a arma. Não, deixa eu jogar, gasta não. Gasta não, mano. Vale a pena ter aquela arma que desesperou. Não, mano. Eu tô ficando nervoso, tu não quer deixar eu jogar, cara. Foda, cara. É muito chato, cara. Não, pô. Fala mais nada não. Vou deixar tu se fuder. É, pô. Eu tenho experiência pra fazer pra ganhar. Vai lá. Ei, eu não tô até me atrapalhando. A mira é isso aqui, ó. Vai, mata aí. Deixa eu me concentrar ali, cara. Vai lá, vai lá. Eu quero matar os caras, tá mandando correr, tá não sei o que, se esconder. Tu, tu, tu descobriu uma cetim, tu não quer mais usar uma cetim? Porque tem bobo agora, filho. Não funciona de dentro não, cara. Se você fizer, você fez. Eu tô ali no canto, o cara tem espaço pra sair. Aqui. Dentro da casa tem? Eu não vi que tem, não, mano. Tem uma casa aqui, tem uma casa lá, tem a escada. Abriu a porta, um abriu a porta ou tá acabando, cara. Você tá falando, é que você não quer fazer a parada. Você tá desesperado, jogando desesperado. Você tá jogando igual um nube, cara. Jogando igual um nube, né? Tá, tá igual o TMPJ. Tá igualzinho. Tô. Tô tudo. Ah, já não sei usar muito o controle. Fala no meu ouvido. Ah, tô calado. Vou ficar calado agora. Vão ver. Vão ver qual a tua performance ser calado, né? Tô que nem um nube. Vou usar doce, mano. Eu uso a arma que eu quiser. Vai gastar doce aí. Pô, a doce é uma arma boa pra caramba, vixi. Pô. A doce é uma arma boa pra isso. Tem uma planta de sangue ali, tá ligado? Deixa ali. Tem um mistel muito dado. Vendo naquela casa lá embaixo, ó. Azul lá. Relaxa. Atэxpf! Mas que assim aqui, changesí. Aleu. Tudo de morrer. Sobe essa escada aí, ó Sobe essa escada Desfaqueia, desfaqueia Só desfaqueia, só Chuta a escada pra baixo Volta, volta, volta Ele vai, eu quero tudo Chuta a escada, chuta a escada Calma aí, cara, pelo amor de Deus Vou jogar mais não Não, não, não Eu não tô falando nada Para de choro Pô, deixa o meu corpo entrar no jogo, cara Cara, não usa 12 não Vai na pistola Sobe no teirado Chuta a escada pra baixo E fica só desfaqueando o cara que sobe Só isso, mano Tu jogou assim? Geri assim Escreveu teu nome assim? Então tu escreveu meu nome do meu jeito Pô, não entendeu É que eu quero fazer alguma coisa diferente, cara Tá lá Tu fechou do teu Eu vou fechar do meu, filho Pô Pô Pô, eu tenho a concentração É, dois controles, cara Direita e esquerda Aí eu troco, é, tiro Não tem mirado Não tem mirado Não, relaxa aí Você tá, você tá se perdendo a mira? Que mira? Tô nem mirando ninguém, cara Pô, tá foda aí Tem ninguém ainda aí, cara Vou concentrar aqui agora, foda Vem aqui, vem Um de cada vez dá pra matar Lá em cima, cara Não tem tudo que eu te acidei Volta, volta Tá meio de forrada, gente Tá meio de forrada, gente Tá meio de forrada, hein Aí, vamos te acertar em cima Tá meio de forrada, gente De ser assim Falando, tá, hein Ó Isso aqui tá baixo Isso aqui tá baixo em a a a a a a a Vai passando, vai passando, ele vai rolar, aí vai passando, vai passando, vai passando, vai passando aqui, isso, vai passando, vai sentar até o momento que vai ser, vão começar a mutuar, um vai pro outro, pra frente. Não vai montar não, aí tá. Tá, vou, só ficar ali, o outro vai vir aqui pro canto, que tá cá pra lá. A gente tá mutando, a gente tá mutando, calma, calma que eu vou inventar de ligar a granada pra poder gerar, vai, 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 sei lá, apesar de que a granada, acho que a granada, a granada, a granada não te acerta não, entendeu? Gostou, velho? Melhor ainda tá sem porta, hein? Volta, concorda em tudo, tem comissão, tem sangue aqui do lado. Gostou você agora? Adorei. Finalmente, porra. Porra, desde que eu raciocinava, tá falando a porra do meu ouvido. Tá, vai arregar. Não, a granada, tá, granada, não. A granada na outra boca, fica na porta macetâmica, agora vai dar certo, porque eu não tenho mais a porta. Tô preocupado, hein? Tem o sangue aqui na lateral. Agora pega logo. Relaxa aí. Tem o sangue no baú aqui. Relaxa aí, eu já escutei, cara. Deixa eu ver aqui, não. Fica na foda. Olha aqui o carro aqui. Acho que vai tá comando bom, hein, Loro? Vai levar pra cima aqui, ó. Para, para, mira. Não, vai pra trás, vai ser acelerado, acelerado aí. Mira, mira carro, mira carro. Posso ver com a faca, cara. Mira, ou então olha pra cima, você parece, vai, volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa. Volta pra casa. Uau, eu posso ver com a faca também. Ah, 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 ajuda, cara. Cantinho, cantinho, cantinho. Cantinho, cola bem, cola bem, aí. Faca, 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 faca. Agora é aquele esquema, né? Faca, agora é só coela, só coela. Coela, coela, coela. Bota a cara, porra. Coela, coela. Caralho, caralho. Uau, porra. Bicho vai vir, tá tudo mais, tá tudo mais, ó. Vai sentir certinho. Bicho pode? Atira nele, porra. Caralho, mano, bicho concentrado, acho que sai daqui, cara. Não tem nada, cara. Não tem nada agora, hein. Não tem nada agora. Não tem nada agora. Não tem nada. Não tem nada. Joga, jogo de novo. Não tem nada. Paca, deixa eu jogar, cara. Não tem nada. Eu tô fazendo nada, pô. Quem tá jogando é você. Pô, eu quero usar alguma coisa aqui, ó. Eu tenho... Usa, cara. Não tem nada. Eu tenho 12. Eu tenho pistola. Eu tenho granada. Usa. Enche o sangue aí, ó. Para de chorar, cara. eu não consigo fazer nada não estou falando nada estou falando eu estou te ajudando para você não morrer ah tá chorando de marca já tá me ajudando a me matar porra porra tá chorando de barra o Uma bala para dois, se não tem que rolar Uma bala bonitona mesmo Deixa ele ver Pô, acho que eu queria ver com a faca, arrumar a faca Cara, sobe naquela casa lá Eu vou te ensinar uma senso pra você ficar matando o cara na escada Eu tô falando pra tu, tu não escuta, pô Tem um cara que quer aprender, tem um cara que fica jogando igual um retardado Pode fazer o que quiser, mano Aqui A escada tá lá fora Tem bem de uma sentida mesmo, vai ver, mano Tem duas podes aqui, hein? Tem duas podes, pode fazer essa também Isso de porra, tu vai fundo e eu Vocês vão dar a volta, viu? Eu vou pro caralho Eu vou entrar aí, vou entrar, vou entrar Agora vai pra frente, não tem nada Porra aí, vai sair desse jeito no início Aí Deixa eu tomar também Tá atravessou a parada Tá sentando? Entrar de ti, vem assim Entrar de ti, tem um cara atrás que eu destrubar Duas portas Se você entrar, nenhum cara vai entrar por outro E se eu tô subindo pro telhado, cara Ficado, tio Subindo, cara Chutou a escada Eles vão botar a escada pra escalar Aí tu, ó Só É E só entrar por outro lado Dinamite lá em cima Não tem cara Ali, essa casa não tem dinamite Tu vai ter que matar o cara e tá em cima dela Aí depois você vai tomar conta da base Pique Bandeira, né? Pique Bandeira Pique Bandeira Isso aqui não é escoteiro não, filho Não fala nada Não fala Não fala É aqui, minha cadeira é invisível Ó, minha cadeira Ó Essa aqui tá invisível Quer com essa chatíssica e deixar jogar? Eu tô falando nada não Ó, eu vou ficar caladão agora pra ver se tu vai comer bem, né? Vou te falar Show de bola Te agradeço, cara É isso o detalhe? Não fala nada não Não vou falar mais nada A culpa tu tá aprendendo que sou eu, né? Lógico É? Então tu tá pegando a minha? Lógico Então tá bom então Vamos lá então Beleza Tu quer comida? Não Fala a verdade, tu tá pegando a minha Fala a dinheiro Aí Aí Coxa Pronto Aí Aí Ah Ê 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 Passa no cu do lado dela. Não, o cara já entrou. O cara já está dentro. O cara já está dentro. O cara já está dentro. Sai com a mira. Tu está jogando no chão. Tem que botar a mira no carro. Esquece a mira. Cariote. O cara está indo. A gente está jogando no braço. O cara está indo. O cara está jogando. Eu acho que você está jogando. Cara, olha ele. O cara está muito desesperado. Não estou desesperado não. Eu quero jogar aqui para ficar quietinho. Eu estou agarrando o pão. O cara está jogando o pão. O cara está jogando o pão. mas é minha passa a faca mano, é só passar a faca passa a faca mano caraca maluco tu faltou deixar jogar não foi? mano é só ficar passando a faca só cara quando acabar a minha bola eu passo a faca é só passar a faca cara é só passar a faca mano não precisa nem você quer deixar uma bala isso ai, vai mais pra frente olha o cara que carrega a canada ali ó passa a faca vai jogar a canada aqui vai jogar a canada aqui olha pra lá, pra cima ai quem tá tacando ai? vem aqui quem tá tacando você vai ver? não sei não sei não sei não sei tem mais ninguém no chão não tem pega e sinta ai tá bom caraca, tem uma granada na montanha não correu? não é barril mas não é kit spot ali não se ele fosse esse agora velho, só deixa eu fazer assim ó eu sei cara você aperta muito forte ai você descontrola a mira quando você aperta pega um pouco tá de um bagalhão tá a 200 deixando a vitória e ai? tô vivo? tá vai lá mano, eu tô calado não cara, eu falar é pra te ajudar não é pra te atrapalhar não é só quebra a joga chuta essa escada ai com ar chuta a escada com ar chuta a escada com ar chuta a escada com ar pronta, é só ficar ai que ele não queria subir não, mas aqui a escada acabou bonito não tem um espelho é só deve ter um cara soma né às vezes se eu não parar e tocar a banda você não vai matar alguém ou daí ele tem um cara só boa em cima mas só vem a escada é só olha lá, olha lá cara lá ó tem dois A sota no joelho que tu derruba ele. O soca, vai até lá matar ele se quiser. A sota no joelho que ele vai passar. Vai passar mais perto. Já na casa tem um monte de dinheiro aqui. Até lá, e reconta. Música Tem mosquinha, né? Não, tá vindo? Só casa, só eu, mano Não é? Só casa Tá aqui Vai levar pra ele Não, né? O cara lá em cima Vocês debutam ver se não é que é esse bicho, né? Não, cara Não, cara Vem aqui dentro das escadas da gente Agora a gente vai te estupar Mas alô, só tem um não Maravilha geral, mano Música 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 Ajudou pra caralho Quer pé de mão, já ligo? Amigo que nem esse ninguém quer filho Mano, se eu falo, eu to falando Só tem um Vem quatro nas costas Vem se quando eu paro, eu olho a razão Tomei a bola rasteira Ah, você tava jogando ai, cara Eu tô dando palpite não Eu só sei que dava pra fazer o que eu te falei Dentro nisso Que o palpite foi pra me matar Mas tudo bem Porra, para de ver o cara aqui Mano, entrou pela casa ali Entrou pela casa ali Entrou pela casa ali Entendeu? Olha aquela casa ali Essa casa, a primeira casa aqui Subiu esfaqueando, só e só Não precisa fazer mais nada, vai matar a primeira sequência Entendeu? Entendeu? Já mata a faca, já esfaquei logo Esfaquei logo Vai, desce e boda agora Deixa um monte de cara ali, dá pra matar tranquilo, cara Aquele lá que eu te falei, quando eu ia venhaçar, tá ligado? Tem bala pra caramba aqui Tem bala não, mano Vamos cada vez, cada vez é mole Ó, abel a punha aqui, ó Vai Ah, vai É o gabo grande a punha agora Nossa, tá cansado, pô Isso aí tá baixo, tá? Cara, corre lá pra casa, ó, e fica na faquinha lá, mano Essa é igual, passa por eles aí, ó Vamos lá, começa a cena Tá triste, velho Ah, e tem coisa nova na lista, ó, vê aqui de novo O que você tá achando? Vivian, desce, desce Acho que não tinha sal naquela hora Ah, tá Isso aí foi isso? Sei lá Isso aí foi isso? Não, tem coisa nova na lista, cara Isso aí é o velho? o espaço não deixa eu tentar arrumar que aqui tem que ter um botão para fazer isso também é mais fácil você vai usar a bala de nove dela você tem que ter para usar a bala de nove é o tamanho dela né é e aí o que eu vou saber o que eu vou comprar a mala maior entendeu você tem mais coisa para levar o que eu sei que tá cheio agora eu quero o nome dela é Jennifer eu acho que aquela bala lá é de nove também não 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 ficou diferente a bala cara já vai fazer diferença não cara esse é mesmo é isso tudo é ser diferente é diferente é tudo bem é nenhum pião é suficiente é o suficiente é o suficiente é o suficiente cet incubador o que você quer vendo ? Tem quantos? Você está comprando o que, cara? Você está comprando, eu vendo. Você está vendendo o que? Só a merda, só aquela parada. Ah, zoro, né? Que treta. Tem tentativa. Nem usaram isso aí, mano. Fica pistola. Cara, tu não pode matar aquele cara não, mano. Vai para dentro do barraco logo, mano. . 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 Para aí. É, filhote, não dá como não. Só me leva para a rabuna. Só me leva para a rabuna, normal. Segue. Só me leva para a rabuna, cara. É eu não, cara. É você que dá mole, cara. É eu. Tá vendo que tá gravado ainda? Tá ao vivo, é. Tá ao vivo. Não precisa nem responder. Tá ao vivo. Tá. Vai deixar eu jogar ou eu tenho que fazer o teu jogo? Eu tô calado. Eu tô violando. Eu tô calado não, mano. Os caras que subiu pra invadir ali, ó. Chuta a escada lá, mano. Chuta a escada, chuta a escada, rápido. Chuta a escada, chuta a escada. Chuta a escada logo. Que escada? A escada aí no chão. Chuta a escada aí. Isso, ó. Agora eu teremos que subir da escada. Ó. Só se prepara. Que eu vou botar pra subir aqui. Tu corta eles. Chuta de pedra. Cara, aí nessa posição é melhor minha pistola, cara. A 12 não acerta de lanche, não, mano. Posso acabar? Vou gastar bala ali nesse escadão na minha reta. O negócio é coca-corro. Subiu, subiu. Deixa eu subir, não! Deixa eu subir, não! Deixa eu subir, tu puta faca! Tira, não, deixa eu subir, tu puta faca! Tira, não vai deixar o fora? Puta faca, poxa! É isso que eu ia te falar agora, dá uma verificada na lateral ali, ó. Olha, eu tô falando pra tu fazer isso, ó. Desde quando tu começou a jogar nesse cenário aí, cara, sobe, fica na escada, vai sentando. Não escuta, porra, aí foda, cara. Cara, se tu for, tu tá aí, o foco deles vai ser aí, se tu ficar ali, o foco vai ser lá. Você tá dividindo os caras. Se você ficar lá, os caras vão ter esse pico lá. Se você ficar aí, vão ter esse pico ali. É lógico. Deve ter o cara lá em cima. Acerta no joelho pra ele cair, pra ele poder vir ao seu encontro. Não pra você gastar munição. Primeiro acerta no eixo. Ele lira, acerta o eixo do Andavira. Vai lá, Manel, vai lá e depois volta aqui, cara. Vai lá, não, parceira. O sangue tá baixo, tá? Então, o sangue tá baixo. Sim. Tô me meter não, só tô querendo porque eu não vou ter repetido de olho. Não vou ter repetido de olho. Porra. Muita chato, cara. Deixa eu jogar um jogo, sua fuga, hein. Crota. Lógica, B.S. Cadu, joga. Desenviado, joga. Tô sentando o joelhinho. Tô sentando o joelhinho nele. A cabeça não tá indo, mano. É que você tá apertando com força, você tem que bater o dedo, só... Isso. É que quando tu aperta, tu faz isso, ó. Claro que tu vai sair da pilha, porra. Vai lá em cima, cara. Vai que eu vou querer descer isso. Vai lá em cima, mata os caras pra lá. Isso que tu ficava gastando muito sangue. Carrega, enche o sangue, de outro jeito. Passa aí. Aqui tem um latão. Espera ele vir, a gente pode do latão com ele. Fica comendo mais. Tá vindo muito, hein. Vai pro latão. Passa pro latão. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Fica mirado no latão agora. Fica mirado no latão, porra. Eu abriço aqui. Certo. Tá vindo, mano. Deixa eles agrupar bastante pro colar com o latão. Vocês estão acabando, né? Isso aqui é um patriciado aí. Latão, 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 latão. Latão! Latão, 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 latão! Latão, porra! Latão, vai no latão, no latão! Isso! Mexa o sangue aí já, ó. Funcionou? Não, não. Não. Ah, essa não tá a parte da... do negócio. Atrás eu acho que eu nem peguei, né? Cara, tu nem precisa virar das escala. É só tu pegar isso aqui, pegar isso aqui, empobinar e ir embora. Entendeu? Entendeu? Não, não. Olha lá, ele viu lá do outro lado? Olha lá, ele aqui, ó. Não, hein? Eu tava lá, pô. Não, cara, deixa a dor desguardada. Deixa os sangue, cara. Deixa os sangue aqui embaixo. Pura por aqui, não precisa ficar de novo. Pura por aqui. Vai pulando, vai pulando, vai pulando. Vai pulando. Vai, 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 vai. Passa a partida, passa a partida, passa a partida. Vai, 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 vai. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Só pela escada aí. Só pela escada, só pela escada. Dona. Chuta a escada agora. Ó, vamos falar a faca. É louco. A gente tem sangue, mano. Uma mira tá clica, mano. Só fugiu, não. Você não sabe centralizar os dois pegados. Pode combinar venda pra encher mais. A para combinar tudo isso tem um efeito mal, né? Juta! Juta! Bota! 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 Deixa eu jogar, não deixa eu falar! Eu estou me segurando? Caralho! Porra! Aí dentro está cheio de íter aí dentro! Está cheio de íter aí dentro! Achei de limão! Acho que a limão! Acho que não é a escada aí! Entra o que é mais lindo aí! Cara, pode ir embora já, cara, se você é. Entendeu? Já tá com duas peças já. Cara, já acabou. Só tem dois caras aí só. Com certeza. Só que tu vai matar de repente. Pode saber que venha mais. Vai lá, passa logo de novo, logo. Atrás daqui da casa. Atrás daqui da casa. Atrás daqui da casa. Aí, ó. Tem um portão atrás da casa. Igual o vermelho aqui, pode ver? Não, a casa de baixo. Aí, ele ia dar a casa de um portão atrás. Deixa eu até respirar. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Eu passo o meu dinheiro. Vou botar o dois peças. Ó. Pô, com sensação, cara. Pô, não falei nada. Tô, tô sendo que eu tô perdendo, não, cara. Não consigo que eu tô... Porra, não tá, não? Não. Pelo que eu tô... Quero meter bala nos caras e eu chuta com foquinho. Subindo mó blocão já em cima. Pô, porra. Pô, o quê? Mó blocão. Hã? Bloco. O lance é você economizar bala, porque esse jogo vai ficando cada vez mais escassa a bala. Por isso que eu tô falando pra tudo passar a faca. É que eu sei que lá na frente vai ficar sem comissão, cara. É o meu destino, por acaso? Parar aí, pô, matador de porco. É. Só que eu ia usar a faca pra se virar do norte. O que é o Cearense? A bala acaba. A faca não. Tomar o vazio. Deixa eu levantar. Olha aqui, rapaz, que lucidou o telefone. É que você não para pra olhar, mano. Aliás, tá, velho? Acho que... Acho que... A gente vai acertar lá, ó. Acho que ela lá, ó. De ouro lá, ó. Tem que pegar, tá, né? Pra acertar lá. Tá muito fácil essas coisinhas aí. Acertar, não tem? Não, tem que pegar ela mesmo. Aqui lá? É. Melhor você ir de pistola. Eu iria de pistola, beleza. Eu iria de pistola. Gato, flesteiro. Gato, flesteiro. Eu acho que esse é o empurrido. Eu acho que ele vai matar ele de faca, não sei lá. Qualquer um dá pra matar de faca. Ah, que grandeza de maladuco. Aqui, aqui. Tirou. Te dá pra matar. A arma. Cara, eu acho que tá caindo doce, cara. O moleque fraco. A doce, a arma mais potente pra você usar em momentos mais críticos. Mas tem mais critério. É? Eu acho que sim, né cara? Acho que a pistola é equivalente a uma peça de escala aqui. Boa na janela. Acho que a pistola é equivalente a uma peça de escala ali. Ou a faca, melhor faca ainda. Aí, boa janela. Sai. Vai. Calou o sangue? Uma hora, uma hora tem que acabar. Não tá infinito, uma hora tem que acabar, né véi? Toda hora tomando... Toda hora tomando um banhinho. Ai, ai. Tá tentando colocar uma balada aí na casa de granada? Na casa não tem duas granadas, cara. Duas granadas na frente, uma meia e meia, uma tu. Não precisa equipar de novo não da equipada, cara. Se tu botou uma e tu tem cinco ventes, tu vai poder usar as cinco ventes sem poder... Não tem duas caixões. Não tem duas caixões. Não tem duas caixões. Vai, pronto. E aí, vai. Volta lá fora pra pegar a vida. Não tem duas caixões. Não tem duas caixões. Maravilhoso pra pegar a gente, pá. Não tem duas caixões. E aí, vai. É isso aí, cara. Vamos ver. É isso aí. Olha aí Não, não, tá reto A gente tem que te dar um cenário Tem armadilho de chão, tá? Passa a faca nelas Mata, mata Fica na janelinha Fica na janelinha Fica na janelinha Vai Fíralia, nós vamos curtir daqui a pouco, beleza? Olha aquela janelinha